Ai meu Deus, já tá chegando a hora da aula do meu garoto? Ah, ele não acorda nunca, esse garoto é muito dorminhoco, é melhor eu acordar ele Ei filho, acorda! O que foi mãe, o que aconteceu? Ah filho, hoje é seu primeiro dia de aula, esqueceu? O que? Meu primeiro dia de aula? Eu vou ter aula hoje? Sim, ué, você esqueceu que hoje é seu primeiro dia de aula na nova escola? Ai meu Deus, é verdade mãe, eu esqueci, e agora são quantas horas? Agora são exatas 6 horas da manhã, e eu preciso que você se arrume rápido, senão você vai perder a escola Ai, beleza, mas olha, pelo que eu tô vendo tá chovendo hoje, você poderia me levar pra escola? Ah, posso sim, aí eu aproveito e vou pro meu lugar de trabalho Ai, beleza mãe, olha só, então eu vou te esperar lá embaixo, tá bom? Tá bom mãe, e quando eu terminar aqui eu vou lá Tá bom Ai, eu não acredito, eu esqueci que hoje tinha aula Olha, finalmente ficou de dia, ficou claro, a chuva acabou Beleza, agora eu posso me arrumar pra tá indo pra escola, não é? Hoje é meu primeiro dia de aula, eu espero que seja muito legal mesmo Eu quero conhecer a minha nova professora e saber se ela é realmente muito legal ou não é Então deixa eu pegar aqui minha coisinha, deixa eu pentear meu cabelo Ah, beleza, eu tô muito bonito Então olha, eu quero que você aproveite e comente aí embaixo E escola Comenta em escola que eu vou tá deixando um super coração no seu comentário E um salve no próximo vídeo Aproveita, não esquece de deixar o likezão, se inscrever aí embaixo no canal E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, beleza? E então vamos lá, porque a minha mamãe deve tá me esperando para ir pra escola Oi mãe, cheguei, tô prontinho Oi filho, olha só, pode pegar sua merenda aí na geladeira Eu deixei aí pra não estragar Ai, beleza, peguei aqui tudo que eu vou levar lá pra escola E agora pega uma fruta pra você comer agora, pra você não ficar com fome Ah, tudo bem, eu vou comer essa maçã aqui Então olha mãe, na verdade como agora parou de chover, eu vou a pé, tudo bem? Ah, beleza filho, sem problema Ah, então eu tô indo, mãe, pra não perder horário Beijo, tchau Tchau Ah, eu vou ir pra escola agora, eu tô tão animado Olha só, a escola é pertinho da minha casa O bom é isso E aí eu posso ir a pé pra fazer um exercíciozinho, né, e tal E olha só, tô chegando aqui na minha escolinha já Beleza, olha só o tamanhão dessa escola Escolinha não, né, escolona Olha, tem até um garoto ali Deixa eu falar com ele Ei, ei, tudo bem? Oh, tudo bem sim, e com você? Ah, eu tô muito bem também, olha só, você é aluno novo? Ah sim, eu sou aluno novo, eu entrei agora há pouco, sabe Eu entrei na verdade faz um tempinho, mas hoje é meu primeiro dia Ah, hoje é meu primeiro dia aqui também, que legal, e qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Júnior Ah, o meu é Zack, prazer, Júnior E olha só, você já sabe quem vai ser a professora ou o professor novo? Olha, eu não faço a menor ideia, mas eu tô louco pra descobrir quem vai ser Ah, entendi, então olha, eu acho bom a gente já esperar lá dentro da sala, o que você acha? Ah, tudo bem, vamos, é bom que a gente já espera a professora Então beleza, vamos lá Ah, nossa, já conheci um coleguinha novo, cara, que legal E vamos esperar a professora aqui, porque eu tô super animado pra saber quem é que vai ser Olá, alunos, tudo bem com vocês? Ah, o que? Pera, pera aí É, não é possível, é a minha mamãe? Oi, filho, como é que você tá? Ah, filho, como assim? Ah, ah cara, é, então eu não sabia que a minha mãe ia dar aula pra mim Ah, filho, não tem problema, olha, nem precisa ficar ligando, tá? Ah, me trate como sua professora Ah, tudo bem, mãe Ah, ah, quer dizer, tudo bem, professora Então, vocês trouxeram os seus livros? Ih, ah, é, é, me, 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 meu livro? Trouxe sim, professora, tá aqui na minha mão Ih, 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 é, eu, 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 eu não trouxe E agora, eu só trouxe coisa de comer Ah, ai, ai, meu Deus do céu, tinha que ser você, né, Zack? Olha só, não tem problema, vou te emprestar o livro meu hoje, mas só hoje, hein? Ai, muito obrigado, mãe, o que quer dizer, professora? Ai, então, abram na página 400 Ah, o quê? Ah, não, 400 não, 40, desculpa Ai, tudo bem, página 40, pronto, abri na página 40, e agora? Agora, vocês vão fazer uma prova surpresa Prova surpresa? O quê? Prova surpresa no primeiro dia? Exatamente, mas antes disso, eu quero que vocês leiam esse parágrafo que está na primeira página Pra vocês entenderem como deve ser feito a atividade Ah, tudo bem, eu vou começar a ler aqui Ai, eu não acredito, a minha professora é a minha mãe Isso não faz sentido Tá bom, deixa eu começar a ler isso aqui Ei, cara, ei Ah, oi, o que foi? Você poderia me passar a cola dessa prova especial aí? Sei lá, como é que é o nome? Ah, passar a cola? Tudo bem, se eu souber, eu te ajudo Ah, valeu Eita, esse cara aí parece ser mais velho Ele é mais alto que eu Ele, sei lá, tem mais voz, né? A voz mais grossa, assim, e tal Ele deve ter bem mais idade do que eu E deve estar repetindo Ai, tudo bem Deixa eu terminar de ler essa página aqui E, beleza E aí, alunos, terminaram de ler? Ah, terminei sim Terminei, professora Tudo bem, então Eu vou passar a prova pra vocês agora, tudo bem? Ai, tá bom Tá bom, vai, vamos Olha só Essa prova aqui é pro Zack Beleza, peguei a minha prova E essa prova aqui Pro Junior Ai, eu não queria a prova não, professora Mas tá bom Bom, podem começar a fazer Ah, deixa eu ver essa daqui Essa pergunta 1 É essa parte aqui Beleza, marquei Oh cara, qual que é a 1? Ah, é verdade Eu esqueci A 1 é a D Oh, eu tô ouvindo vocês falando alguma coisa? Não, não Não tô falando nada não Você tá ouvindo coisa Ah, bom mesmo Ah, deixa eu ver a 2 A 2 é essa daqui A 3 é essa daqui Ai, meu Deus Que prova difícil Ih, o cara lá tá passando sufoco Deixa eu ver essa daqui A 4 Ei, cara Me ajuda Ah, qual que você quer ajuda agora? Eu quero ajudar Na 2 Na 3 Na 4 Na 5 Na 6 Na 7 Na 8 Na 9 Na 10 O que? Você tá achando que eu sou quem? Uma máquina? Ah, desculpa Ei, alunos Vocês estão falando alguma coisa, hein? Não, não estamos falando nada não, professora Você tá precisando dormir mais, hein? Ah, bom mesmo Ah, deixa eu marcar aqui A 5 Beleza A 6 é a A A 7 é a C A 8 é a D A 9 é a E E a 10 é a B Boa Completei Acabei a prova Acabei Boa, Zack Finalmente, hein? Demorou até bastante tempo Ai, me desculpa Mas olha Toma, pega minha prova Ah, beleza Eu vou corrigir E depois eu te passo a nota Mas e você, Juninho? Não termina nunca, não? Ah, oh Desculpa É É que Tá faltando Umas questões aqui pra mim, sabe? Ai, ai, olha Zack Pode sair Você já tá liberado Agora o Juninho vai ficar aqui Fazendo a prova Ih, beleza Hihi Vamos sair Pra cantina Ai, tá na hora de tomar o cafezinho O cafezinho não O lanchinho Ai, como é bom Trazer um lanchinho de casa Olha só Eu nem preciso Pagar Esse lanche aqui na escola Porque é muito, muito caro mesmo Então deixa eu terminar aqui O meu lanchinho Muito legalzinho Mesmo Beleza Agora eu vou comer uma maçãzinha O restinho que eu deixei aqui Perfeito E agora Eu acho que eu já posso voltar lá pra sala de aula Que Já vai ter a nota, né? Pronto, professora Voltei Oi, Zack Que bom que você voltou Olha só Você tirou a nota máxima A mais Acredita? O que? Eu tirou a nota máxima? Acertei tudo Yeah Eu não acredito Mas e o Juninho? Ele tirou quanto? Eu? Oh, você fica quieto, hein Eu ainda não terminei essa prova Eu tô tentando concentrar Ih Desculpa, Juninho Eu não sabia que você ainda tava fazendo essa prova Então, Zack Olha só Pode pegar aqui a sua prova Com a sua nota Você foi muito bem Ha Legal E agora Eu já tô no horário de ir embora? Ah, está sim Pode ficar aí Não, pode ficar aí não Pode ir embora Porque o Juninho ainda vai ficar aqui por muito tempo Ha Beleza Tô indo Ha Eu nem acredito Nossa Até que ser filho de uma professora Não é tão ruim assim Ha Eu gostei muito Eu não acredito Agora Eu vou poder falar pra todos meus amigos Que eu tirei a nota máxima na prova Isso é muito legal Tchau